Esse aqui é a continuação daquele meu vídeo que eu subi recentemente falando sobre redes sociais e desperdício de tempo onde eu falo não só de redes sociais, mas da internet de uma forma geral e eu falo que o tempo é o nosso maior tesouro, eu explico isso naquele vídeo porque se você não assistiu ainda a parte 1 o link está disponível na descrição deste vídeo aqui e naquele vídeo eu também chamo a atenção para o lado positivo da internet, como você usar a internet positivamente e também até como usar as próprias redes sociais de maneira positiva então se você não assistiu a parte 1, corre lá Então o que eu vou fazer agora? Nessa continuação eu achei um artigo e inclusive eu estou disponibilizando o link para esse artigo também na descrição abaixo deste vídeo se você quiser ir lá, porque esse aqui é só um trecho do artigo, se quiser ver o artigo inteiro está aqui, então eu vou ler o artigo e vou lendo e vou comentando porque o nome do artigo é Vício em Redes Sociais Quais os riscos para a saúde mental, seu Genival? Então, antes de entrar no artigo propriamente dito eu queria lembrar que a minha abordagem, quem acompanha os meus vídeos sabe que a minha abordagem é contra a vida artificial e como você pode fazer para tornar a sua vida cada vez menos artificial até para aquela galera mais hardcore, mais punk que quer totalmente abandonar a vida urbana para ir para a vida rural então é o seguinte, eu estou com o artigo aberto aqui na minha frente, vou lendo aqui então eu queria lembrar que de todas as distrações para as quais eu alerto no meu livro alerto nos meus vídeos, alerto no meu curso através do qual você pode ter acesso ao meu livro por enquanto meu livro só está disponível para quem faz o meu curso tanto no formato de ebook quanto no formato de audiobook são bônus do curso mas então eu falo que a maior de todas as distrações porque a vida artificial ela te mantém ela te torna dependente ela te mantém distraído e te deixa muito confuso para que você nunca consiga recuperar o seu status de produtor produtor da sua vida você produz sua comida você produz as coisas que você precisa você mesmo capta a sua água você produz a sua energia da maneira que a vida era nos Estados Unidos até no começo do século XX até bem perto de 1900 na década de 30 e 40 ali ainda não é uma coisa assim absurda só para quem não tem nenhuma informação para quem é totalmente ignorante a respeito desse tema aí acha que né é uma coisa é de muito tempo isso de eras remotas mas não é então é uma das maiores distrações da vida artificial de todas elas jogatina pornografia drogas de todas elas e funciona como todas elas porque funciona vício vício em jogatina vício em pornografia vício em... só onda toda que eu sempre falei nelas então uma das dentre essas distrações uma das maiores de todas são as redes sociais e o lado podre da internet o lado de inutilidades da internet não estou nem falando do lado de humor porque o humor tem o seu lugar no seu dia a dia também um pouquinho de humor todo dia um pouquinho cabe eu estou falando daquele conteúdo que vai deteriorar o teu cérebro né não estou falando ah eu não posso nem me divertir depende de como você se diverte existem diversões que são saudáveis existem diversões entre aspas aí na internet que estão ajudando a apodrecer o teu cérebro o cheiro se espalha por todo lugar o mau cheiro do apodrecimento do teu cérebro quando você fica aí frequentando esses entretenimentos ah posso escutar música depende qual música vai escutar funk na internet então você está desperdiçando seu tempo na internet péssimo né péssima diversão aí musical musical entre aspas logicamente pra você beleza então vamos ao artigo então o trecho do artigo começa assim redes sociais e sistemas de mensagens são atraentes para os jovens porque seus sistemas operacionais envolvem resposta rápida recompensas imediatas e interatividade então já quero dar uma comentada nisso aqui falar sobre a capacidade de adiar gratificação eu sei que para muitas pessoas aliás eu acho que para a maioria das pessoas essa expressão adiar gratificação é uma coisa que ela nunca ouviu falar isso é uma expressão alienígena está conhecendo agora vou te usar o que é isso você nunca ouviu falar disso não nunca ouviu falar disso nunca ouviu falar de adiar a gratificação então o adiamento de gratificação é o ato de você resistir a um impulso momentâneo de uma recompensa momentânea com base num plano que você tem para que se você resistir aquilo ali aquela resistência vai ajudar você a um resultado num futuro próximo ou a médio prazo ou a longo prazo não interessa você obter uma recompensa maior mais significativa mais duradoura lógico existem vários exemplos vou dar um exemplo bobo você é um camarada que é meio gastador e você vira e mexe está gastando dinheiro com coisas que você não necessita e muitas vezes até gastando dinheiro com coisas que além de não necessitar são prejudiciais de alguma maneira você não interessa se é prejudicial fisicamente ou psicologicamente ou emocionalmente ou profissionalmente ou na sua vida de estudante ou nisso tudo ao mesmo tempo não interessa então você está gastando dinheiro com aquilo ali enquanto você poderia estar economizando aquele dinheiro para gastá-lo ou com coisas mais produtivas ou para economizá-lo economizar aquele dinheiro ali para um projeto que você tem ou algum objetivo que você tem para daqui a alguns meses então a capacidade de adiar a gratificação é o maior sinal de amadurecimento da pessoa a pessoa que tem esse controle não é uma pessoa tudo que dá vontade de fazer faz na hora que dá vontade não pensa tudo que dá vontade de comer vai e come na hora tudo que dá vontade de falar vai e fala na hora tudo que dá vontade de fazer vai e faz na hora não pensa a pessoa não aguenta esperar não aguenta não, peraí será que é isso mesmo? aposto que a maioria das pessoas que você conhece é assim talvez você seja assim eu já fui assim lógico por isso que eu falo de cadeira eu tenho a experiência de ter sido assim e ter tido a oportunidade de trabalhar em mim mesmo de maneira a permitir que eu conseguisse identificar esse problema adquirir uma distância pra eu poder observar esse problema acontecendo comigo e começar a trabalhar esse problema superá-lo e agora eu posso falar como é que é como é que não é como é que deixa de ser como é que seria melhor então além de ser o maior sinal de amadurecimento individual a capacidade de adiar gratificação também é essencial para a autorregulação e o autocontrole lembre-se sempre eu sempre falo se conhecer para se dominar e assim transmutar basicamente é isso então continuando aqui agora no artigo ele continua aqui a princípio o uso da internet o uso de redes sociais é positivo esse artigo aqui só fala de redes sociais não fala da internet de uma forma geral e eu gosto de abordar porque do jeito que eles falam parece que só redes sociais é que tem um lado negativo e o resto da internet é uma maravilha não na primeira parte desse vídeo aqui eu falo que a internet não é boa nem ruim a internet é igual o fogo pode ser usado para o bem pode ser usado para o mal pode ser usado para construir pode ser usado para destruir então não é que o fogo é bom ou que ele é ruim ele tem um lado dele que pode destruir tem um lado que pode ajudar você a cozinhar pode ajudar você a se aquecer ou aquecer sua residência e assim por diante a mesma coisa a internet a internet tem um lado dela que ajuda você a se edificar mas a internet também tem um outro lado que eu acho que é maior ainda que é um lado que é podre que é literalmente dominado por demônios tem demôniozinho tem demônio tem capetinho capeta e capetão a hierarquia ali varia não é só um naipe de capeta que tem tem vários então continuando a princípio o uso das redes sociais é positivo desde que não descuidem desde que os jovens porque está falando que as redes sociais eu até esqueci de falar isso que a primeira coisa que fala aqui é que as redes sociais são atraentes para os jovens porque são exatamente os jovens que tem maior dificuldade em conquistar essa capacidade de adiar gratificação o pessoal que já tomou muito na tarrasqueta já está mais acostumado já fica mais veiaco o pessoal de mais idade mais experiência o pessoal está mais cuidadoso não é isso não é regra não entendeu lógico mas você entendeu o que eu estou falando então por isso que eu chamei atenção para essa capacidade de adiar a gratificação porque isso aí mostra a maturidade da pessoa e normalmente o jovem ainda é imaturo então é por isso que agrada mais aos jovens pode ver que a sua vovó foi a que mais da família demorou tempos a entrar a ter facebook a ter essas coisas mexer no whatsapp a vovó normalmente é a última a minha foi a primeira a sua exceção não estou falando da exceção estou falando da maioria a maioria entendeu os jovens são os primeiros eu vi que desde o nenenzinho você dá um desgravo o moleque tem sei lá o moleque tem quantos anos de idade lá 7, 8, 9 anos de idade você já dá um celular rapidinho ele destrincha aquilo ali aprende a mexer naquela encrenca agora dá um celular para a sua vovó nunca viu isso dá para ver ela tem até meio que medo do negócio parece que dá choque então beleza continuando aqui então a princípio o uso das redes sociais pelos jovens é positivo desde que não descuidem das demais atividades de uma vida normal como estudar trabalhar praticar esportes praticar hobbies ter os seus hobbies que podem virar até uma profissão lucrativa nunca se sabe sair com os amigos ou interagir com a família isso tudo é necessário para o jovem porque ele tem que ver quem é quem no bala é cheio de neném tem que experimentar a vida mesmo então ficar só sentado aí ou num banco de qualquer lugar no celular ou então na sua escrivaninha com seu pc ou com notebook no colo tem o seu momento no dia mas se você não trabalha com isso tem que dar um jeito de maneirar então outra questão continuando agora outra questão é quando o abuso das redes sociais causa distanciamento da vida real induzindo ansiedade baixa autoestima e perda da capacidade de autocontrole as motivações das pessoas para terem contas em redes sociais são múltiplas eu falei disso no primeiro vídeo você pode utilizar redes sociais para você ganhar dinheiro profissionalmente especialmente se você tem redes sociais para poder dar um boost no seu negócio ou nos seus negócios parabéns para você são múltiplos sendo visíveis para os outros reafirmando a identidade entre o grupo estarem ligados a amigos ou trocando fotos vídeos ou música mas uma coisa é o mau uso das redes sociais e outra é um vício então eles estão aqui fazendo a distinção você pode ir além de usar mal a internet além de você ter um camarada que usa a internet só o lado podre da internet só usa a internet para se destruir pode ser que você faça isso você faça isso mas você não chegou ainda no nível hard entendeu ou seja ainda não está viciado na parada então ainda tem salvação para esse camarada mas agora tem aquela galera que seja para o lado positivo porque no lado positivo também o cara pode ficar viciado também aí já não fica positivo mais ele começa a usar a internet e as redes sociais para o negócio dele além disso também para estudo para estudar qualquer coisa que ele queira não interessa o que para poder conhecer outras pessoas que tiveram as mesmas experiências e tem os mesmos objetivos pertence a um grupo lá de estudos ou não interessa o que que é mas aí o cara pega e simplesmente a vida dele fica naquilo ali ele não tem mais a vida física o cara não sabe o cara não pratica o esporte o cara não sabe para passear ele não sabe para arejar a cabeça entendeu ele não tem contato nenhum com a natureza nem com nenhum tipo de bicho nem muito menos bicho de estimação muito menos bicho de fazenda ele não tem nada nunca não anda descalço vira aquele vira aquele caos de poteiro caos de poteiro é uma expressão em inglês que eles utilizavam antes da era da era dos computadores quando só tinha televisão e a pessoa era viciada em televisão então só ficava sentado na 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 ali no sofá ali e não tomava nem banho então igual batata já viu batata você deixa uma batata num lugar ali que não tem ela começa começa a brotar começa a enraizar então caos de poteiro é a batata de sofá é aquele cara que é viciado em televisão então esse aqui agora é o é o é o é o pc poteiro né que seria a batata de de computador o cara só fica na frente do computador não quer saber mais nada não come qualquer porcaria mesmo que seja fácil comer que não dá o trabalho dele ter que ir lá escolher os ingredientes escolher uma entendeu não então a vida da pessoa mesmo que comece de uma maneira positiva pode desgringolar aí de gringo de gringo lá não sei como é que fala sem grêmio pro lado do vício então estão falando isso né uma coisa é o mau uso das redes sociais outra coisa é o vício então continuando aqui o termo dependência de redes sociais né isso entre aspas aí o termo dependência de redes sociais é duvidoso porque não aparece como tal na atualidade nas classificações psiquiátricas porém para isso aí também né é um adverecundium né nem tudo que a psiquiatria chama de doença também é principalmente esse negócio de HDH aí a criança a hiperativa pra mim cara muito cuidado na hora de identificar uma criança como sendo hiperativa e tuxar droga nela porque a maioria das crianças que elas chamam de hiperativa são simplesmente crianças normais como elas estão acostumadas com crianças ovelhinhas crianças mentalmente doentes que só são obedientes a tudo e fica quietinha ali parada na frente de uma telinha e o outro moleque não quer ficar então já começa a querer dar droga pro moleque que não quer ficar ali a ovelhinha bonitinha entendeu que tá sempre puxando o saco da tia né da professora então muito cuidado com esse negócio de ficar idolatrando o que a psiquiatria fala muito cuidado sempre muito senso crítico com tudo tudo e com todos principalmente aqueles que você confia que você né nos quais você se espelha então beleza então é porém continuando porém para além do uso indevido podemos falar de dependência quando o seu uso implica uma perda de controle uma absorção do nível mental e uma alteração grave no funcionamento diário da pessoa afetada na dinâmica da pessoa acabei de explicar isso aqui então o viciado desfruta dos benefícios da gratificação imediata eu falei no começo do vídeo mas não percebe as possíveis consequências negativas ao longo prazo uma pessoa que não consegue adiar a gratificação ela não consegue perceber nem as consequências positivas de alguma coisa que ela pode fazer agora através de adiar a gratificação quanto menos muito menos ela vai poder ver as consequências negativas lógico a pessoa não se conhece tudo isso que eu estou falando por que eu trago esses assuntos eles vão trazer uns assuntos porque todos esses assuntos tem a ver com o que a solução para esses problemas todos que eu tenho apresentado é o autoconhecimento autoconhecimento um negócio difícil como é que eu vou fazer isso auto-observação imparcial auto-observação desidentificado você se observa a uma certa distância você se observa sem estar ali emocionalmente mentalmente fisicamente conectado identificado então beleza então o continuando aqui o o artigo aqui deixa eu ver não é que eu parei mesmo até fiquei meio perdido aqui beleza portanto ah é beleza portanto o abuso das redes sociais pode facilitar o isolamento o mau desempenho social o desinteresse por outras questões e até mesmo alterações de comportamento como irritabilidade bem como estilo de vida sedentário e ou distúrbios de sono então esse isolamento social é o isolamento negativo que eu falo porque eu prego o isolamento positivo você vai se conhecendo cada vez mais e tanto tão profundamente você vai se conhecendo que você vai ficando cada vez mais seletivo e você escolhe mesmo mantendo o seu networking a sua rede de contatos mesmo mantendo uma vida onde você tem contato físico com outras pessoas mas cada vez mais seletivo cada vez mais introspectivo e recluso mesmo entendeu e mesmo aquele cara que não quer contato mínimo também isso aí é um isolamento positivo o camarada mudou para o meio do mato e virou um xereque isso aí escolha dele não é aquela isolamento que algum tipo de vício monopoliza a vida da pessoa então ela se isola porque ela está presa a um vício não isso aí é o isolamento negativo isolamento positivo ele te liberta o isolamento negativo ele é uma prisão ele é um vício muito cuidado com isso aí vou falar que o tiozão está incentivando isolamento isolamento positivo sim principalmente em épocas de coringa vinho tome aí a sua terceira quarta quinta sexta sétima dose e não para nunca mais e nunca mais volta ao normal então beleza então continuando agora o artigo fala das principais causas do vício em redes sociais então primeiro o que eles falam aqui estandardização dois pontos o artigo explica a experiência positiva e criativa que deixa de existir no momento em que a pessoa já não a desfruta mas sente que a sua vontade está sujeita à necessidade constante de interação e quanto menos a pessoa se conhece mais ela quer interagir com os outros mais ela depende do grupo mais ela troca a sua autenticidade pela aceitação desse ou daquele ou de um grupo ou de outro grupo outra causa do vício a solidão ou seja a pessoa que não se conhece essa palavra solidão ela arde no ouvido da pessoa a pessoa foge dela igual o vampiro foge da cruz igual o vampiro foge da luz do sol a luz do sol bate e queima então fala solidão para para blue pill o cara dá até um infarte do miocard no cara fala solidão para essas pessoas não fica sozinho 5 minutos só você sem o celular por perto sem nada para ler sem nem música para ouvir 5 minutos apenas vai dando um stream link o cara dá logo um ataque pilético ataque pilético então solidão dois pontos a internet é uma janela de relacionamento social para todos porém quem vive um período de solidão fica mais vulnerável ao risco de dependência pois observa neste elo de comunicação um substituto para aqueles vazios e deficiências emocionais falou tudo vazio pessoa que não se conhece tem vazio tem deficiência emocional dependência emocional dependência psicológica dependências físicas vícios em tudo que você imagina inclusive sexo masturbação pornografia etc 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 né então a resposta para isso tudo aqui é o que autoconhecimento mas simples assim é seu joaquim simples assim continuando mais um ponto aqui que causa alimentação do ego alimenta o ego da pessoa ainda mais o cara o cara é todo ferrado lá mas põe uma foto fake lá que não é dele tal não sei o que monta lá uma rede social logicamente aquele camarada que tem um complexo de inferioridade ele usa isso então ele vai exagerar tudo que ele colocar ali ele vai exagerar o narcisista vai adorar isso o narcisista falou em exagerar aí ele exagera ao triplo se o cara tem complexo de inferioridade ele monta o perfil fake exagera as qualidades que ele nem tem imagina o narcisista que ele tem a parada aí que ele pira mesmo então se você não tem nenhum tipo de enfermidade mental se você começa a se viciar a internet você vai desenvolver algum tipo e se você já tem ela vai piorar ah mas vai mesmo porque a internet dá vazão aos narcisistas a tudo a tudo quanto é tipo de né de torcicolo psicológico essa eu inventei agora então no que eles falam que é respeito da alimentação do ego não tá lá projetar um universo em que a vaidade parece uma constante a partir de imagens protagonizadas por aquele que mostra sorrisos infinitos e um estilo de vida dos sonhos da galera blue pill né passeios em iates e casas maravilhosas e festas e clubes caríssimos e jantares em restaurantes sequentados os carros carrões de marca as roupas caríssimos relógio rolex e tal não sei o que no lado das mulheres né aí já vem outras coisas mais né que eu não sei muito bem porque eu não frequento mas de homem eu já vi como é que é então beleza então continuando aqui é mais um fator aqui que causa o vício é a falta de inteligência emocional eu já falaria que a falta de inteligência ponto né mas eles aqui querem dar uma especificada aqui falta de inteligência emocional dois pontos diferentes fatores por exemplo barreiras no campo das habilidades sociais né o que o cara não consegue fazer ao vivo ele monta lá um perfil fake lá anônimo lá principalmente aí ele fica valentão fica machão fica tudo fala tudo né vai no perfil dos outros né ele mascarado sem o nome aparecendo sem foto nada aparecendo fica machão pra ir no canal dos outros xingar chamar disso chamar daquilo aí ele vira o valentão né mas na vida real um covarde na vida real é indespressivo é não tem muita utilidade pra ninguém um emprestável né mas aí põe um né põe ali o seu seu fake ali e vira o super homem uma hora pra outra né então a falta de é é podem fazer continuando podem fazer com que a pessoa essas 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 faltas essa falta de habilidades sociais podem fazer com que a pessoa se sinta mais confortável ao interagir pela internet e não no mundo real mas a internet também é um mundo real a maioria das coisas que você vê na internet ali são coisas que acontecem no mundo real e você estar ali isso é a realidade né tem essa também então finalizando aqui o trecho aqui as novas tecnologias podem nos ajudar em muitos aspectos mas também nos causar problemas não é só novas tocou qualquer tecnologia a primeira tecnologia que o homem começou a dominar foi o fogo né entre os centos né milhares de anos atrás já é já foi um ali mesmo já começou a usar aquilo ali tanto pra benefício quanto pra malefício né então a internet pode muito mais do que o fogo dependendo da situação né então continuando aqui se prestarmos mais atenção ao que acontece na tela do que ao que acontece na realidade mas o que acontece na tela muitas vezes é o que está acontecendo na realidade só não está acontecendo né ao vivo as consequências podem ser desastrosas isso aí entra com tudo na vida né se você está num lugar com a cabeça em outro lugar não interessa onde que é você está correndo risco ali de se prejudicar de várias maneiras diferentes continuando interagir com outras pessoas e pensar sobre nossa saúde são prioridades muito mais importantes do que a internet bom isso aí muito mal formulado né que você você pode usar a internet para poder melhorar a sua saúde pesquisar e você pode usar a internet para interagir com outras pessoas isso é algo que devemos ter em mente bom fecharam aí com chave de fezes mas tudo bem não sou eu que escrevi foi o artigo se você quiser conferir o artigo inteiro porque tem umas coisas antes tem umas coisas depois eu deixei o link aí né mas o que é interessante mesmo eu trouxe pra você aqui agora se você gostou desse vídeo dá um like compartilha se você não é inscrito no canal se inscreve agora nesse retângulo vermelho aí embaixo e depois que você clicar no retângulo vermelho ele fica branquinho e aparece clicar no sininho para receber todas as notificações então é isso aí aqui é o tiozão aquele abraço de sempre over and out e aí 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 e aí